Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e começa agora o STJ Notícias. No programa de hoje você vai ver estupro de vulnerável ocorre mesmo quando há consentimento da vítima. Sessão de Direito Privado do STJ vai julgar ações de danos morais contra Braskem por colapso de mina em Maceió. E mais, cobrança de taxa de conveniência é legal mesmo que o ingresso seja retirado na bilheteria do evento. O STJ Notícias já está no ar. E a gente abre o programa falando de violência contra a infância e a adolescência. Um homem que engravidou uma menina de 13 anos foi condenado por estupro de vulnerável. Ele alegou ao STJ que mantinha relacionamento amoroso com a vítima e que o sexo era consensual. Mas a sexta turma do tribunal reafirmou o entendimento de que qualquer prática sexual com menor de 14 anos é crime, ainda que haja consentimento da vítima. Vamos conferir então na reportagem de Marina Campos. Os ministros do colegiado negaram por unanimidade um pedido de habeas corpus para anular a condenação de um homem pelo crime de estupro de vulnerável. Assim, foi reafirmado o entendimento já pacificado em súmula do próprio STJ sobre o tema que visa a proteção de crianças e adolescentes, como explica esta advogada. A súmula 593 do STJ, que estabelece justamente a presunção absoluta de vulnerabilidade da pessoa menor de 14 anos com atos sexuais. Isso significa que essa pessoa, então, na prática de ato sexual, não se avalia de forma subjetiva o seu consentimento ou não, porque se parte justamente da vulnerabilidade. O entendimento é que com 14 anos existe uma imaturidade psíquica e emocional que traz essa ideia de vulnerabilidade absoluta e que, portanto, não caberia qualquer avaliação que seria subjetiva sobre essa capacidade de escolha ou o seu consentimento. No caso julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, um homem foi processado por ter submetido uma menina de 13 anos a relações sexuais, inclusive resultando em uma gravidez. Embora o réu, que na época dos fatos tinha 20 anos de idade, alegasse estar em um relacionamento amoroso com a vítima, ele foi alertado pelos familiares da menina a se afastar, o que não ocorreu. E eles acionaram, então, o Conselho Tutelar do Estado. O tribunal de segunda instância aplicou o entendimento sumulado pelo STJ, observando que, ciente da conduta criminosa, o homem seguiu praticando as ações de forma deliberada, ignorando as advertências para se afastar da vítima. No habeas corpus impetrado no STJ, a defesa sustentou que a idade não poderia ser o único critério para caracterizar a violência sexual, além de alegar que houve consentimento da vítima e que a constituição de família seria elemento fundamental para análise do caso. Mas o relator do habeas corpus, ministro Rogério Schietti Cruz, destacou que o entendimento expresso na súmula 593 é incontroverso, não cabendo ao magistrado a avaliação subjetiva sobre a vulnerabilidade da vítima. Na primeira sessão do STJ, os ministros decidiram que cabe à sessão de Direito Privado da Corte julgar as ações com pedido de danos morais contra a Braskem pelo rompimento da mina da empresa em Maceió. A primeira sessão do STJ decidiu que os processos individuais que pedem indenização por danos morais contra a empresa Braskem devem ser julgados no âmbito da segunda sessão que reúne as duas turmas de Direito Privado da Corte. O ministro Gurgel de Faria, que é integrante da primeira sessão, suscitou questão de ordem sobre a competência ao julgar um agravo em recurso especial de pessoas atingidas pelo colapso da mina de salgema da empresa em Maceió. Anteriormente, o relator não havia conhecido do recurso interposto por particulares contra a decisão do Tribunal de Justiça de Alagoas que suspendeu as ações individuais de indenização por reconhecer a conexão com uma ação civil pública em tramitação na Justiça Federal. Segundo o ministro Gurgel de Faria, essa relação jurídica é regida eminentemente pelo direito privado, sendo, portanto, de competência da segunda sessão de acordo com o regimento interno do STJ. E você acabou de assistir a uma notícia que fala sobre dano moral. Vou te explicar agora esse conceito jurídico com a ajuda aqui do nosso telão. O dano moral é toda situação que resulta em um sério prejuízo aos direitos da personalidade de uma pessoa, ou seja, uma violação da intimidade, privacidade, honra ou imagem de alguém. E o nosso sistema jurídico prevê que o dano moral deve ser reparado por meio do pagamento de uma indenização. É importante deixar claro que a ocorrência do dano moral vai além de sentimentos negativos, de aborrecimento e frustração manifestados pela vítima. Quer dizer, é preciso comprovar que o sofrimento, a humilhação ou abalo psicológico são graves o bastante para violar a dignidade da pessoa humana. Indenizações por dano moral são comuns no direito do consumidor. Em um processo que chegou ao STJ, se discutiu a cobrança de taxa de conveniência quando os ingressos são retirados na bilheteria. Na primeira instância, a ação pedia reparação por eventual dano moral aos consumidores. Mas a quarta turma declarou a legalidade da taxa de conveniência nesses casos por concluir que a cobrança é referente aos custos de intermediação da venda de ingressos. A realização de um evento envolve várias etapas. É preciso produzir, organizar, vender ingressos. São vários passos até que, de fato, seja realizado um show, uma peça ou qualquer tipo de espetáculo. E tudo isso gera custos. Um evento tem diversas etapas, desde a concepção, aprovação, atrás de patrocínio, para poder ajudar a realização do evento, montagem. Enfim, quando um evento acontece, ele mexe com mais ou menos 52 atividades econômicas que trabalham através do turismo. A quarta turma reformou o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que condenou uma empresa responsável pela venda de ingressos a devolver a taxa em dobro quando não houvesse a contraprestação de entrega dos ingressos aos consumidores. O recurso teve origem em ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, que questionou a legalidade da taxa cobrada nos casos de retirada de ingressos em bilheteria. A maioria dos ministros do colegiado entendeu que houve afronta à jurisprudência do STJ por parte do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, além de concessão diferente do que foi pedido, porque há diferença entre as taxas de conveniência, de retirada e de entrega, que são normalmente cobradas no mercado de intermediação e venda de ingressos para espetáculos. A ministra Isabel Galotti, autora do voto que prevaleceu no julgamento, destacou que havia indicação expressa no sentido de que a empresa oferecia os ingressos sob o pagamento de valor adicional e que estaria agregando este valor ao dos ingressos, mesmo que fossem adquiridos nas bilheterias. Para a ministra, se há serviço disponibilizado ao consumidor, que pode optar se vai imprimir seu ingresso em casa, se vai solicitar que ele seja entregue pelos correios, ou se vai preferir retirá-lo em bilheteria, e se o valor cobrado pelo serviço é acessível, e claro, não há abusividade. Em repetitivo, a terceira sessão vai definir se pode ser fixado o prazo para medidas protetivas da Lei Maria da Penha. A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça vai julgar sob o rito dos recursos repetitivos, uma controvérsia cadastrada como tema 1249. A questão submetida a julgamento irá definir qual é a natureza jurídica das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha e também se é possível a fixação pelo magistrado de prazo pré-determinado para a vigência dessas medidas. Em um dos recursos representativos da controvérsia, o Ministério Público de Minas Gerais pediu que as medidas protetivas concedidas a uma mulher fossem mantidas sem a vinculação de prazo certo de validade. No caso, elas foram concedidas por 90 dias, período após o qual serão reavaliadas. Para o MP, a exigência de revisão periódica pode ocasionar a revitimização das mulheres. A relatoria do julgamento sob o rito dos repetitivos é do ministro Joel Ilan Paciornik, que verificou haver posicionamentos divergentes no STJ sobre as questões de natureza jurídica e possibilidade de pré-determinação de prazo de duração deste tipo de medida e decidiu não suspender a tramitação dos processos com a mesma questão jurídica. Ainda não há data marcada para o julgamento. E quem vai trazer pra gente o que o sistema jurídico prevê hoje sobre as medidas protetivas é a especialista em direito das mulheres, Cristina Tubino. As medidas protetivas de urgência, elas estão previstas na Lei Maria da Penha, que foi uma lei criada em 2006 para proteger mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Essas medidas protetivas de urgência, elas atualmente, por uma alteração da lei do ano de 2023, bastante recente, portanto, ela não tem prazo definido para a sua vigência. Como é que, então, hoje isso é definido? É definido pela análise do caso concreto, pelo magistrado ou pela magistrada, que analisa o pedido desta mulher de que sejam aplicadas as medidas protetivas de urgência. Enquanto elas forem necessárias, elas poderão vigir. É óbvio que, durante tempos em tempos, esse julgador precisa reavaliar essas condições, essa necessidade e as circunstâncias do caso concreto. Mas essas medidas protetivas, inclusive, elas não dependem de um inquérito policial, elas não dependem de uma ação penal, elas são independentes, portanto, de um trâmite completo decorrente de uma ocorrência policial que venha a ser feita. O que o magistrado vai analisar é essa situação de risco, se essa mulher vai precisar de uma proteção maior do Estado. E aí serão aplicadas medidas protetivas de urgência, que estão previstas na lei em um rol que a gente chama de rol exemplificativo. O que isso significa? Que aquelas medidas protetivas de urgência descritas no texto legal, elas não se exaurem, elas podem ser aplicadas naquela medida e também podem ser aplicadas outras, quando o magistrado entender que sejam necessárias. Ainda na terceira sessão, os ministros decidiram alinhar com o Supremo Tribunal Federal posição sobre os crimes impeditivos do indulto natalino de 2022. Previsto na Constituição, o indulto normalmente é concedido todos os anos em período próximo ao Natal e tem como consequência a extinção, diminuição ou substituição da pena de um detento. Porém, para receber esse benefício, o preso deve cumprir alguns critérios que variam conforme o decreto presidencial. A defensora pública do Distrito Federal e mestre em criminologia pela UNB, Mayara Tachi, explica a finalidade do indulto. O indulto natalino tem como objetivo representar uma política criminal desejada pelo Poder Executivo, em especial considerando a situação de superlotação carcerária. Tem também o objetivo de ressocialização, de que essa pessoa possa ir gradualmente recuperando a liberdade. São exemplos de impeditivos do indulto listados no decreto de 2022. Os crimes hediondos, os praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher, a tortura, a lavagem de dinheiro, a participação em organizações criminosas, o terrorismo, os crimes contra a liberdade sexual e contra a administração pública. O juízo criminal de Aracaju deferiu o indulto em relação ao crime de receptação simples não conectado com outra ação penal relativa à associação criminosa e roubo majorado, praticados em concurso, ou seja, no mesmo ato. O TJ de Sergipe caçou a decisão do juízo por entender que não se exige que os crimes tenham sido praticados em concurso para que o indulto seja impedido. No STJ, a terceira sessão denegou o habeas corpus, mantendo o acórdão do TJ que indeferiu o indulto. O relator, ministro Sebastião Reis Júnior, pontuou que a sessão tinha a orientação de que, para concessão do benefício de indulto do decreto presidencial de 2022, deveria se considerar como crime impeditivo do benefício apenas o cometido em concurso com crime não impeditivo. Contudo, o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o crime impeditivo do indulto deve ser considerado tanto no concurso de crimes quanto em razão da unificação de penas. Com isso, o STJ alinhou a orientação com o Supremo. E você deve estar se perguntando, e o indulto natalino de 2023? O que mudou em relação ao benefício concedido em 2022? Vamos acompanhar a resposta. O decreto de 2023 tem um caráter mais humanitário. Ele vai tratar, por exemplo, um ponto bem interessante do decreto de 2023, ele vai conceder o edulto em alguns crimes para pessoas que têm espectro autista nível 3, pessoas neurodivergentes. Ele não se destinou a pessoas específicas, mas sim aos crimes que foram considerados menos graves e que, então, mereceriam esse perdão presidencial. E agora eu vou receber aqui no estúdio uma participação muito especial. Vamos dar boas-vindas para a nossa colega Rita Brandão, estagiária da nossa equipe, que tem uma novidade bem bacana para você que está na faculdade, assim como ela, não é, Rita? Isso mesmo, Kátia. Muito obrigada pelo convite. Então, no próximo dia 22 de maio, o STJ vai fazer um processo seletivo para cadastro de reserva de estagiários, nível médio e superior. Essas inscrições, elas são gratuitas e podem ser feitas pela internet, mas anota na agenda porque é só até dia 5 de junho. Outras informações no site do STJ. E olha, Rita, eu fiquei sabendo que a bolsa de estágio é excelente e pode chegar até quase R$ 1.500,00, é isso mesmo? Isso mesmo, vale a pena. Tá certo, então, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, Kátia. Até a próxima. Até a próxima. Bom, vamos continuar, então, com o nosso programa com outras notícias. Para valer como prova, os dados de aparelho celular precisam ser extraídos, seguindo procedimentos adequados que garantam não existir qualquer adulteração. Com esse entendimento, a quinta turma invalidou como prova os prints de WhatsApp obtidos pela polícia em consulta direta ao celular de um réu. O colegiado decidiu por unanimidade que são inadmissíveis no processo penal as provas obtidas de celular quando não forem adotados procedimentos para assegurar a idoneidade e a integridade dos dados extraídos. No caso julgado pelo STJ, os ministros consideraram que os prints de WhatsApp obtidos pela polícia em um celular não poderiam ser usados como prova na investigação sobre uma organização criminosa com a qual o dono do aparelho estaria envolvido. Após o juízo de primeiro grau concluir pela validade das provas telemáticas, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte confirmou a sentença e condenou réu a quatro anos e um mês de prisão, sob o fundamento de que não foram apontados indícios de manipulação ou de outro problema que invalidasse os dados. Ao STJ, a defesa alegou que a extração de dados do aparelho foi feita pelo Departamento de Investigações sobre Narcóticos, mas deveria ter sido realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, cujo procedimento seria o único capaz de impedir manipulação e assegurar a legitimidade da prova. O ministro relator do Haves Corpus, Joel Ilan Paciornik, observou que a análise dos dados ocorreu em consulta direta ao celular, sem o uso de máquinas extratoras e, por isso, não seria possível conferir a idoneidade das provas, porque não havia registro de que os elementos inicialmente coletados fossem idênticos aos que corroboraram a condenação. Em repetitivo, a primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça afastou o teto para contribuições parafiscais destinadas ao SESI, SENAI, SESC e SENAC. Sob o rito dos recursos especiais repetitivos, a primeira sessão do STJ estabeleceu quatro teses no tema 1079. O artigo 1º do Decreto-Lei 1861, de 1981, com a redação dada pelo Decreto-Lei 1867, de 1981, definiu que as contribuições devidas ao SESI, ao SENAI, ao SESC e ao SENAC incidem até o limite máximo das contribuições previdenciárias, especificando o limite máximo das contribuições previdenciárias. O artigo 4º, parágrafo único da Superveniente, Lei 6.950, de 1981, também especificou o teto das contribuições parafiscais em geral, devidas em favor de terceiros, estabelecendo em 20 vezes o maior salário mínimo vigente. E o artigo 1º, inciso 1, do Decreto-Lei 2318, de 1986, expressamente revogou a norma específica que estabelecia teto limite para as contribuições parafiscais devidas ao SESI, ao SENAI, ao SESC e ao SENAC, assim como o seu artigo 3º expressamente revogou o teto limite para as contribuições previdenciárias. Portanto, a partir da entrada em vigor do artigo 1º, 1º, do Decreto-Lei 2318, de 1986, as contribuições destinadas ao SESI, ao SENAI, ao SESC e ao SENAC não estão submetidas ao teto de 20 salários. Como houve uma revisão da jurisprudência do STJ sobre o tema, a primeira sessão modulou os efeitos em relação às empresas que ingressaram com ação judicial ou protocolaram pedidos administrativos até a data do início do julgamento do tema 1079, caso tenham obtido decisão judicial favorável, mas com a limitação da base de cálculo ficando restrita até a publicação do acordo repetitivo. Para a relatora do repetitivo, ministra Regina Helena Costa, a modulação foi necessária para evitar mudança abrupta de entendimentos, preservando a segurança jurídica. Esses e outros entendimentos do STJ são importantes para orientar as decisões de juízes e tribunais em todo o país. Periodicamente, o site do Tribunal da Cidadania traz diferentes publicações sobre a jurisprudência da Corte. Em nova edição, a ferramenta Jurisprudência em Teses aborda os precedentes mais atuais do STJ em matéria de improbidade administrativa, com destaque para a interpretação das mudanças promovidas pela nova lei de improbidade, a Lei 14.230 de 2021. E quem vai explicar melhor algumas dessas alterações legais é a advogada Ana Dantas, especialista em direito administrativo. Uma das principais mudanças que veio com a nova lei de improbidade administrativa foi a de se observar a intenção que o gestor público teve ao praticar aquele ato. E aqui nós dividimos em ato culposo e ato doloso. O ato culposo é aquele que foi praticado sem qualquer intenção de produzir aquele resultado. Já o ato doloso, ele é intencional, ou seja, o gestor queria realmente alcançar aquele resultado. A nova lei de improbidade administrativa trouxe uma questão muito importante, porque para ser considerado um ato improbo, o gestor tem agora que ter a intenção, ele tem que ter o dolo. Então foi excluída aquela modalidade culposa do ato de improbidade administrativa. E aí a dúvida que pairou por muito tempo foi a seguinte, se um gestor praticou um ato na vigência da lei anterior, que supostamente era considerado como uma improbidade administrativa classificada na modalidade culposa. E eu tenho aqui uma nova lei, que é mais benéfica, que diz que ele não vai mais responder por improbidade se não ficou caracterizado que ele teve essa intenção de chegar naquele resultado. Essa nova lei, ela se aplica retroativamente? O STJ entende que sim, mas ele faz uma ressalva. Ele entende que é possível se fazer essa aplicação retroativa da nova lei aos processos de improbidade culposos, mas que ainda não transitaram em julgado. Então, em resumo, a nova lei, que é mais benéfica para esses casos de improbidade administrativa quando estamos avaliando a modalidade culposa, ela retroage. Mas ela só retroage apenas naqueles casos que não houve o trânsito em julgado. E antes de encerrar, deixo uma pergunta para você responder ao final do próximo vídeo. Já sofreu ou presenciou algum episódio de assédio no seu ambiente de trabalho? No cinema, isso pode ser comédia. Mas na vida real, isso é assédio ou discriminação. Então, se você identifica alguma dessas situações, não se cale, denuncie. Procure os canais de acolhimento da organização na qual você trabalha. O Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, o Sindicato da sua categoria ou a Delegacia de Polícia. Esse vídeo que você acabou de assistir é de uma campanha nas redes sociais lançada pelo STJ durante a última edição, agora em maio, da Semana de Combate ao Assédio Moral, ao Assédio Sexual e à Discriminação. A iniciativa é promovida anualmente pela Corte em cumprimento às normas do Conselho Nacional de Justiça. Somente no primeiro semestre de 2023, o Ministério Público do Trabalho registrou cerca de 8.400 denúncias de assédio no Brasil, quase o mesmo número registrado em 2022. Fica o alerta, denuncie. E vamos ficando por aqui, siga a gente nas redes sociais, YouTube e podcast do STJ. Até semana que vem. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho